LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, eu sou a Vídeo de todos, muito bem vindos a mais um vídeo E hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu amigão, o Cody E aí, a Vídeos desse YouTube, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô dando campanhotas aqui Mas gente, o vídeo de hoje é um YouTuber Simulator no Roblox Ou seja, eu sou o YouTuber, eu trouxe meu amigo aqui, Cody, que também é o YouTube Beleza? Ele também é o YouTuber, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Todo YouTuber tem que falar isso, porque é muito importante Porque senão vocês se esquecem, galera Então a gente tem que falar E eu tenho aqui um telefone na minha mão O Cody também tem Eu também tenho, ó, meu iPhone X, hein? É, eu também A gente grava os vídeos, edita os vídeos E a gente vai ver quem tem mais inscritos no final, beleza? Ah, com certeza vai ser Eu vou ganhar todas as placas hoje Agora eu tenho 17 inscritos e tenho 1.600 visualizações, e tu? É, onde que eu venho? Ah, eu tenho 3 inscritos Ah, que só tenho 3 inscritos Não, eu comecei agora, meu canal É, você comecei agora Eu comecei já faz um pouquinho de tempo Então tá preparado? Tô preparado Vai ser competição, hein, galera? Vamos ver quem vai ganhar É 3, é 2, é 1 Valendo! Ó, galera, a gente vai clicando aqui A gente vai clicando na tela Bem rápido, bem rápido Enquanto a gente vai clicando bem rápido, bem rápido O vídeo vai sendo gravado E cada vez que aparece esse mais um na minha tela Significa que um vídeo foi gravado E o meu cartão de memória dá pra gravar até mil vídeos O do Cody dá pra gravar quantos vídeos, Cody? Dá pra gravar 500, mas eu já tô editando aqui nos vídeos já Tá editando Nossa, o Cody tá na minha frente Não pode ser Nossa Mas aí, Cody Como é que foi que você começou no YouTube? Você gostava do YouTube? Aí você quis começar? Como é que foi? Conta essa história aí Foi assim, ó Eu assistia um YouTuber muito top Chamado Cody Ah, não Como é que você Como é que você próprio se assistia? Não tem condição Não, é porque o meu vídeo é tão bom Que eu mesmo me assistia Ah, meu Deus Meu Deus do céu Eu falei assim, ó Por que não virar YouTuber no Roblox também, né? Esse cara aí é minha inspiração O Cody, mano Ah, verdade Nossa, o Cody foi Gostei da resposta, Cody Gostei da resposta Eu também fui assim, gente Eu gostava de assistir vídeos no YouTube Aí eu falei Por que não tentar fazer vídeos? Aí eu comecei a fazer os videozinhos no YouTube Aí depois Tu não vai acreditar O que? Você assistia a Cody também? Não, não, não Depois eu resolvi apagar todos os meus vídeos e começar do zero Por quê? Porque era assim O meu canal antigamente Muito antigamente Lá em 2017 Eu gravava muitos vídeos De qualquer coisa Tipo Vlogs Roblox Aí misturava muito Misturava Minecraft Aí misturava com Fortnite Com GTA Misturava todos os conteúdos Entendeu? Pior, cara Que eu também gravava um monte de vlog antigamente Eu fiz um vlog uma vez Que eu fui num parque aquático Aí eu descia no tobogã Eu não sei porquê Eu me arrependo que eu apaguei esse vídeo Que era muito legal Inclusive o meu primeiro vídeo Eu acabei apagando Foi bem triste E qual que era o nome do canal? O nome do canal era Contentic Games Porque eu gostava muito do Authentic Aí o nome do meu canal era Contentic Era pra copiar o Authentic E o teu? Como é que era? O meu era Glyke, mano Glyke, velho Nossa, que nome estranho Era Glyke Eu ainda tô gravando Caramba, mas também Como é que eu tenho voz pra gravar tanto vídeo, galera? Porque a gente grava vídeo uns atrás do outro E a gente fica sem voz, gente Como é que eu tô conseguindo gravar tanto vídeo assim? Tá? É muita mentira Tu tá com quantos inscritos agora? Ó, agora eu tô com 10 inscritos e quase mil vídeos, hein, cara? Nossa, você já tá chegando perto de mim Nossa, nossa, ferrou Tá com 17 inscritos mesmo? Esqueci, né? Tô com 17 inscritos e 1.600 visualizações Tá Ah, então eu vou chegar rapidão aí Ah, não vai não Não vou deixar Tá, ó Tô quase enchendo aqui o meu cartão de memória Tô quase enchendo o meu cartão de memória Foi, 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 foi Falta pouquinho Aí eu vou editar E depois eu acho que eu vou comprar um Ou, ó Vou lá editar Beleza Ó, eu posso rodar uma roleta aqui Vou rodar a roleta Ah, não, não posso não Pra eu poder rolar Eu precisava ter Robux Eu não tenho Tá Então vamos começar a editar aqui os vídeos E nesse minigame é muito legal Porque realmente é um simulador de youtuber Eu posso comprar uma cadeira gamer Porque eu tenho uma cadeira gamer aqui atrás de mim Tu tem uma cadeira gamer também na vida real, né? É, na vida real eu tenho Mas aqui no Roblox eu acho que eu não tenho dinheiro Aqui no Roblox eu tô na cadeirinha Tô citado no Puff E no computador Bem simplesinho Ó, se nesse vídeo eu conseguir comprar um PC game Ia ser bem top, né? Aham, mas cara Onde que compra? Porque eu tentei entrar assim Não achei onde comprar não Tem Tem uma casinha chamada Shop Aí tu clica lá E consegue comprar Ah, então é lá Entendi Eu deixei dois Puff aqui, entendeu? Ao invés de comprar o... Meu Deus Não acredito Ó, mas como você tá ganhando seu primeiro dinheiro Inclusive Essa é uma dica de youtuber mesmo Você começa a gastar seu dinheiro Investir em você Tipo, investir no computador melhor Numa câmera melhor Em mais cartão de memória Que é importante Né? Sim, só que cara Eu fiz alguma cagadinha aqui Por quê? O que aconteceu? Quer que ajuda? Eu acho que eu inverti a minha poltrona Agora eu não consigo editar vídeo Nossa, então é... Você vai ter que clicar Eu não consigo entrar no teu estúdio Tu vai ter que clicar em customizar Se não me engano Hum, consegui, consegui, consegui Conseguiu, conseguiu Boa, codizinho Acelera aí que eu tô muito rápido Acabei de chegar na marca de 22 inscritos Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no meu canal 22? Não, pera 22 Você me passou? Não, precisa Ah, precisa Tá Eu vou aproveitar Pra quando terminar de editar todos esses vídeos Que minha mão já tá cansada aqui Eu vou comprar uma cadeira gamer E um computador gamer Vamos ver se eu já tenho dinheiro pra isso Eu tô com 1.500 reais Ou dólares Quanto que custa a cadeira gamer? Eu tô com 400 dólares Eu vou ver agora Deixa eu terminar de editar meu vídeo Falta pouquinho Falta pouquinho não Falta um montão ainda Nossa Isso aqui me lembra Um joguinho Eu não sei se você já jogou Que o nome do joguinho Se eu não me engano Era Youtuber Simulator mesmo Você já jogou? Não Eu joguei um que se chamava Vlogger Go Viral Você jogou? Nunca na vida Como é que funcionava isso aí? Ah, era no celular Aí você virava youtuber Ia fazer um upgrade nas coisas Entendeu? Não, não O que eu tô falando Era um jogo de computador mesmo E aí você podia gravar Você podia editar Mas era bem difícil Pra pessoa se tornar um youtuber famoso Era bem difícil Tá, acabei de chegar na lojinha Vamos ver quanto custa uma cadeira gamer Vamos ver Comprei uma cadeira gamer Comprou? Aqui, ó Comprei a minha cadeira gamer Eu sentei minha cadeira Como é que eu saio? Ah, consegui Como é que eu compro? Eu não sei comprar, gente Clica nela Clica Clica nela Ó, 12 dólares É Não é barato Não é caro, não Eu consigo comprar Tá, deixa eu ver Onde que tá o computador gamer, cara? É, eu também queria saber Eu não tô encontrando o computador gamer Achei Ó, parece um computador da vida real mesmo Nossa, quanto custa? 700 dólares eu vou comprar Comprei aqui também Comprei também Agora uma cadeira Deixa eu ver quanto custa essa Que é essa aqui Parece com a minha cor Do canal amarelo 15 dólares É Nossa, a gente tá ficando louco, gente Porque todo youtuber sonha Em ter um setup todo bonitão Tu sonha com isso também, né, Cody? Lógico Gostei dessa cadeira Eu vou comprar ela Ó, eu vou te falar O meu setup já é bonitão Ah, é verdade, gente O Code, ele trocou de cenário Agora o cenário dele tá bonitão Quanto é o Chroma Key? 250 dólares Não, não Talvez uma câmera Quanto é a câmera? Achei meio carinho O Chroma Key, cara 125 Na verdade, eu quero trocar esse meu telefone Mas eu sei que não é nessa loja Eu vou na outra loja agora Tá, eu vou lá É, tem Tem loja de telefone? Tem, tem uma loja só de câmeras Aqui, ó Upgrades É, aqui, eu acho Vem cá, vem cá Na loja Upgrades Cadê tu? Pera que agora eu tô gravando um vídeo, cara Ah, meu Deus Então tá, deixa que eu vou sozinho, então Cheguei aqui na loja Upgrades Ó, ó, ó Não, pera, eu tô indo Quanto custa pra melhorar o telefone? Ó, Code, a gente foi burro O computador não era aquele, não Não? Não, o computador é aqui em Upgrades Ó, quanto custa esse? 74 Eita, cara Nossa, nossa A gente foi bem burro Quanto é esse aqui? E agora? 11 mil? Caramba Você tá aqui comigo? Tá, né? Eu tô... Nossa Nossa, os computadores aqui são muito caros, velho Vamos ver se eu tenho dinheiro pra comprar algum Esse aqui Não Tem esse aqui, eu posso comprar Comprei Boa Boa, agora eu vou montar lá no meu estúdio Quanto é isso aqui? Quero ver esse Quanto é isso aqui? Já tá, já tenho Esse aqui A câmera, deixa eu ver essa câmera aqui Nossa, 89 Esse é o Porto Pera, pera Por que que eu não comprei? Eu devia ter comprado aqui Deixa eu ver por que que não foi Clica Editar 50 vídeos em 1 minuto Comprei E o celular, aonde? Aonde que é o celular? Aqui do outro lado, ó Aqui do outro lado Ah, tá Por que que não tá indo? Ué É porque você não tem dinheiro, né? Não, eu tenho sim Tá aparecendo ali Eu tenho 1800 dinheiros É muita coisa É, não é muita coisa, né? Ai, coldezinho Tá, eu vou comprar isso aqui também É, só tenho dinheiro pra esse mesmo? Eu vou comprar Pronto, comprei É, eu não tinha dinheiro mesmo Foi por isso Tá, então eu vou lá no meu estúdio agora Eu vou montar o meu setup gamer E vou gravar mais vídeo que você Eu já tô com 27 inscritos E você? Eu tô com 16 ainda Mas eu vou aumentar isso daí, entendeu? Entendi, entendi Tá, então vamos montar aqui o computador gamer Vou montar aqui do lado Com a cadeira gamer E vou montar também aqui o computador gamer Vai ser tudo gamer Mas eu acho que esse computador é só de enfeite Ele não serve pra nada Que triste, gente Aí eu vou remover esse e esse Pronto Aí eu vou fechar aqui E vou fechar aqui Tá, então vamos embora gravar os vídeos Vamos embora Vamos ser muito, muito rápido Eu tenho aqui a câmera agora Gravando Ó, outra coisa Que toda vez que a gente vai gravar A gente fala assim no começo do vídeo 1, 2, 3 E gravando Ó, até O meu cartão de memória já tá cheio Então vamos editar os vídeos E quando eu terminar de editar os vídeos Vai tá valendo, tá, Cold? Eita Tá bom, mano Ó, cara Agora meu setup tá muito bom Eu de você corri Eu queria ver o teu Eu queria ver o teu Vai ficar pra trás Tô visando Deixa eu pegar aqui Eu quero Depois eu quero ver o teu Se tiver como Mas vamos lá Ó, tô editando aqui os vídeos Agora que eu entendi Como funciona esse jogo Agora que eu comprei uma câmera muito boa Gravo os vídeos muito mais rápido E agora também Eu já consegui editar os vídeos Muito mais rápido Ó, fica vendo Aí agora é mais fácil Crescer o canal Faz sentido, né? Porque se fosse demorar Tudo aquilo Ó, 37 inscritos Nossa, agora 37 só? Eu te passei Não, 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 não Eu não aceito isso Eu não aceito isso Eu não aceito isso Corre Eu tô com 41 inscritos Não, não, não Eu não aceito isso Eu não aceito isso Vou editar aqui o meu vídeo Nossa, eu não aceito isso Eu não aceito isso Calma Eu não aceito perder pro Cold Porque eu comecei ganhando E já tô perdendo Tá, 40 inscritos Nossa, agora a gente vai ver Quem vai chegar mais longe Tá, ó Quando eu chegar em 50 inscritos Vai acabar, beleza? Ah, eu já cheguei em 53, cara Ah, meu Deus Eu não acredito que eu perdi pro Cold, galera Pera, eu tô com 60 agora Tô com 60 Eu vou colocar aqui, ó É... 2 mil Foi Comprei Vai, ó Só vou gravar mais essa rodada E vou editar mais essa rodada E a gente vai conferir os resultados Beleza? Beleza Então deixa eu correr aqui Vamos, corre, corre, corre Agora eu preciso correr Eu não acredito que eu vou perder pro Cold Não, não pode ser Vai, vai Grava, grava o vídeo 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 Encheu, carta de memória Encheu Vai Agora edita os vídeos Edita os vídeos Vamos correr Nossa, eu não acredito que eu perdi Não vou perder Comenta aí nos comentários agora Quem você acha que vai ganhar Se vai ser eu Se vai ser o Cold Eu acho que vai ser eu, hein Eu acho que vai ser eu Ó Vou contar aqui Controla de regressiva Falta muito pouco Falta muito pouco Vou chegar nos 100 inscritos Falta pouco tipo quanto? Vou chegar nos 100 inscritos Falta pouco Aí, acabou Acabou, acabou Mão para cima É, te terminar de editar o meu Não, não, termina, termina É isso Não, não vale gravar mais Não vale gravar mais Tá, eu tô editando aqui Tá aqui fora te esperando Beleza Não, eu tô terminando de editar Eu acho que aqui é pra gravar música Terminou Aqui é um Aí, terminou? Cheguei Nossa, vamos lá Vamos comparar os números Você tem quantos inscritos? 110 Não, eu perdi Eu só tenho 87, cara Você não chegou nem nos 100, cara? Não, eu cheguei nem nos 100 E visualizações, você tem quantas? 8.528 Cara, eu tenho 8.447 Ou seja, eu ganhei Ó, foi por pouco Não, eu tenho 528 Ah, 528 Ah, tá É, realmente, galera As visualizações foram bem perto Mas, a quantidade de inscritos Você tá um pouquinho na minha frente Mas é isso aí Não, mas sabe qual é o problema, Natan? Você devia ter comprado a câmera mais rápida, entendeu? Eu comprei Aqui Ah, nossa Eu comprei 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 o computador também Muito bom Então, gente É isso aí Se você quer se tornar um youtuber Assiste esse vídeo Que a gente deu bastante dica, né? A gente deu bastante dica de como ser youtuber Se você gostou Deixa o like, se inscreve Ative o sininho Se você não conhece O canal do meu amiguinho O Cold Passa que é um canal muito bonito Muito legal Então, é isso aí Aquele Dá um tchauzinho, Cold Falou, galerinha O Cold do Mortalzão da hora É, isso mesmo Então, aquele Beijo pras meninas Um abraço pros meninos Um beijo pros meninos Um abraço pros meninos Valeu Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri